Bom, realmente vai-se realizar de 2 a 11 de Fevereiro aquilo que é o Carnaval das Cosas na cidade de Climano. É preciso sempre realçar e não fazer esquecer de que o Carnaval de Climano é o melhor Carnaval de Moçambique. Continuamos a manter essa tradição e continuaremos sempre a fazer do Carnaval de Climano um momento sublime e nobre na nossa cidade anualmente. Dizer de que para este ano nós temos como lema aquilo que é o Carnaval das Cores, porque queremos muito brilho, muita cor, até porque a partir deste ano o próprio país também estará em festa, porque haverão diversos pleitos eleitorais, etc. É um momento de muita exaltação no país. E começamos esta exaltação exatamente com o nosso Carnaval, muito colorido, o Carnaval das Cores. Quando nós programamos um Carnaval, nós dizemos sempre com muita acutilância de que para nós o importante é que nós consigamos aquilo que são as diferentes parcerias para podermos realizar o nosso Carnaval. Sabendo qual é a situação econômica do país e da qual o Conselho Municipal da cidade de Climano não pode fugir a regra, nós tentamos fazer um Carnaval com tradição e a nossa dimensão. Dizer de que os nossos parceiros na realização deste Carnaval fazem-no com a dimensão de prestação de serviços, porque o Conselho Municipal da cidade de Climano e a semelhança ainda de muitos Conselhos Municipais, não está capacitado de realizar uma mega-operação como esta, que é um Carnaval que envolve milhares e milhares de pessoas, para além de, certamente, a voltar das somas em dinheiro, a voltar das somas em prestação de serviços. Mas nós estamos conscientes de que vamos sim continuar a realizar o nosso Carnaval mantendo na tradição do maior e melhor Carnaval da cidade de Climano. O Carnaval vai-se realizar na Praça da Juventude. A Praça da Juventude é o local de concentração para o nosso Carnaval. E, como sempre, teremos aquilo que é apoio do setor de gastronomia e bebidas com as senhoras que atendem a essas áreas. Vamos ter também quatro bandas musicais. Para além das bandas musicais, vamos ter a animação popular, porque nos últimos dois anos o que nós temos estado a fazer é dar oportunidade também para que os munícipes de Climano e outros oriundos de outras províncias e mesmo os turistas que vêm especificamente para o nosso Carnaval possam ter a oportunidade de usufruir, de gozar os momentos do Carnaval após o período competitivo que é normal que os grupos apresentam. Continuamos a manter aquilo que é a competição para os grupos de foliões, bairros, foliões, empresas. Para além de que haverão as categorias em disputa também de melhor banda musical, de melhor mascarado e do grupo simpatia, para além de carros alegóricos. Nessas categorias, normalmente, nós fazemos a classificação do primeiro, segundo e terceiro lugar, que para os bairros nós atribuímos diplomas e valores monetários. Para as empresas, nessas categorias, nós atribuímos diplomas e taças que deverão estar nas vitrinas das suas respectivas empresas. Demos, sim, alguns valores monetários naquilo que são a apresentação de mascarados e de bandas musicais. Portanto, estão criadas para nós as condições para que este Carnaval, uma vez mais, seja um sucesso, seja um Carnaval com muita cor, seja um Carnaval com muito brilho.